Oi, como você tá? Eu quero falar Te pedi o meu perdão, minha redenção Sei que eu errei com você, gritei com você De um jeito que você não pode compreender Desculpa, meu amor, eu sei que eu errei E eu sei que eu errei com você, gritei com você De um jeito que você não pode compreender Desculpa, meu amor, eu sei que eu errei Oi, fé, pode me ouvir? Eu quero te ver Que te quebrei, não sei o porquê, mas me fez As pessoas vêm e vão da minha vida Estou no beco sem saída Me apego sendo superficial Sei que eu errei com você, gritei com você Desculpa, eu faço um game só para me entreter Desculpa, meu amor, eu sei que eu errei Amor, me perdoe Olhe pra trás, me veja aqui Aos seus pés com dor Sei que eu errei com você, gritei com você De um jeito que você não pode compreender Desculpa, meu amor, eu sei que eu errei E eu sei que eu errei com você, gritei com você De um jeito que você não pode compreender Desculpa, meu amor, eu sei que eu errei E eu sei que eu errei